Mais preparada do que nunca, essa é a Caló Elite Carbon Sport 2021. Quadro fabricado em carbono, cabeamento interno, flat mount, tapered com tecnologia Boost. Equipada com a suspensão RockShox Recon Solo Air, 100mm de curso e trava no guidom. Vem com os aros e stunnow tubes com pneus Racing Ray na dianteira e Racing Half na traseira, garantindo dirigibilidade e aderência. Sistema de transmissão Shimano SLX de 12 velocidades, com pé de vela coroa 32 e com cassete 1051. Componentes FSA para mesa, guidom e canote e o selen fabric shallow. Fecham essa bike com tecnologia de ponta, aliada ao conforto e a firmeza do carbono.